Fala galera, aqui o Faleu, o Peck, começando aqui mais um vídeo de Minecraft Filme Labs, junto com o moço Mike. Fala galera, aqui é o moço Mike, junto com o Goutinho. Fala só que é o Goutinho. E galera, no vídeo de hoje a gente vai fazer uma coisa muito importante, Mike. Eu não sei se você lembra, mas nos últimos dias o Goutinho fez uma cagada gigantesca, moço. Essa cagada não foi essa de ir no banheiro, foi uma cagada um pouco diferente. Sabe o que eu tô falando? Rapaz, o que você fez, Goutinho? Não sei, não sei nada não. Fez sim, foi aquele dos brinquedos. Mas lembra que chegou um carregamento de brinquedos, que a gente ia trazer e criar os brinquedos do Tazer Craft, sabe? Brinquedo do Peck, o brinquedo do Mike. E o Goutinho acabou abrindo as caixas e ligando os brinquedos e fez com que os brinquedos brigassem um contra o outro. Então, só igual de ver uma lutinha, né? É, isso é que ferrou tudo, né? Mas resumindo, se você não viu esse episódio, galera, confere aqui na descrição do vídeo a playlist do Shumelabs, a série do Tazer Craft Shumelabs. Basta você clicar nesse link aqui e você vai ver todos os episódios. E daí você pode ver o episódio chamado Viramos Brinquedos, aonde a gente conta essa história, né moço? Sim, a gente conta essa história, mas resumindo, moço, o que é que a gente vai fazer relacionar esses brinquedos? Então, a gente tem que ir correndo o mais rápido possível pra uma reunião lá nos portais que você tem que configurar, ou não sei se você já deixou configurado. Eu já deixei configurado, já deixei, tá tudo pronto. Então já vamos pra lá, por quê? Porque a empresa, Mike, que produz os brinquedos, eu não sei muito bem qual empresa é, disse que eu liguei lá e marquei uma reunião com eles, né? Pra, tipo, pedir um novo carregamento. Porque, infelizmente, a gente teve que obliterar todos os brinquedos, destruir eles, pra poder trazer a paz de volta à fábrica. E a gente precisa agora de novos brinquedos, já que o Gutin quebrou todos, né moço? E, além do mais, tipo, os reis, que são os reis pack market de brinquedos, eles não estavam funcionando, moço. Porque eles não conseguiram botar a ordem só o Gutin. Então, a gente vai ter que corrigir isso aí. Ah, realmente, é outro detalhe que eu nem acabei percebendo. Mas, enfim, a ideia é o seguinte, pular no portal interdimensional, ir pra essa reunião, conversar com eles e pedir uma nova, ou pegar uma nova seleção de brinquedos, né moço? Sim, a gente vai pegar pra ver se dessa vez tá consertado. Exatamente, então vamos lá. Lembrando que eu já conversei com o Cono, pra caso tenha que efetuar algum pagamento, o Cono já tá com o dinheiro nas mãos aí, pra gente só voltar aqui e pegar, ok? Isso é verdade, isso é verdade. Qual o portal, é esse? Tá conserto aqui e é esse aqui. Não, é esse aqui, é esse aqui, sim, é esse aqui. Esse aqui? Sim, 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 é esse aqui. Ok, então. Pode entrar? Pode, bora lá, então. Três, dois, um, e vai! Rapaz! Peraí, eu conheço... Mike! Eu conheço esse lugar, moço, isso aqui é a dimensão do Toy Story. Nossa, que da hora, então, poxa, até que fazia sentido, moço. Os brinquedos são produzidos pela galera do filme do Toy Story. Que interessante. Caraca, faz sentido mesmo, hein? Goutinho, você gostou desse lugar? Eu gostei, hein, agora que filme, hein? E aí, Goutinho. E aí, Goutinho, olha aqui, man, aqui, ó. Fábrica de brinquedos atrás da televisão. O Uri e Buzz. Caraca, o Buzz Lightyear e o Uri, mas eles são quem... Ih, moço! Fábrica de brinquedos! Eles são os chefes aqui da produção, né, pelo que eu entendi. Sim, isso é fenomenal, sinceramente mesmo. Vixe, moço, mas... Tem algumas pessoas ali, olha ali o tamanho delas. Eita, rapaz! Pelo jeito, a gente tá pequeno e eles tão grandes. Talvez tenha feito a mesma coisa com o tipo do Mario, lembra? Que a gente gravou recentemente. Sim, 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 sim. Já que a dimensão dele, a gente meio que... Você tem que se adequar as regras. Mas e que tá, moço? A gente precisa ser um parkour até a televisão. E o Goutinho não consegue, moço. Você vai ter que ficar aqui, hein, Goutinho. Não é nem, Goutinho. Fica então aí, Goutinho. Cuida do portal, pelo amor de Deus. Se alguém vier, se você se esconde. Não deixa ninguém vir. Pelo jeito, tá tendo uma festa infantil, né, Mike? Tem criança pulando, criança sentada. Vamos deixar eles ali. E, Goutinho, se esconde, hein? Posso confiar em você? Ah, não sei. Vou confiar. Tá no papo. Meu Deus, Goutinho. Tá no papo, então... Então ferrou. Ferrou. Goutinho vai morrer. Mas não. Coitado, Goutinho. Mas enfim, Goutinho. Fica aí, Goutinho. Não se mexe. Tá bom, tá bom. Boa sorte, vocês. Isso, Márcio. Moço, a gente vai ter que fazer parkour pra chegar até a televisão ali, hein? Sinceramente. Nossa, é longe, moço. Caraca. Bom, vamos começar, né? Vamos começar, vamos começar. Aí, boa. Já, ó, Mike, até que tá de boa aqui, hein? Vamos lá, então. Até que tá de boa. Aqui, a parte aqui é simples. Cuidado com as crianças. Mas, caraca, elas estão... Olha aqui, tem uma de... Elas estão sentadas. O que que é? Tão vendo TV? Tem uma ali, hein? Tão vendo TV, hein? Tem uma ali escondida ali atrás da televisão... Daquela coxa ali. Vermelho também. Rapaz, eu vi agora, hein? Eu não tinha visto antes, hein? Toma cuidado. Ih, Mike, agora é um pulo mais de complicação. Aí, boa. Olha, olha, Mike, tem um dos aliens do... Tem um alien, né? Sim, lembra aquele alien lá do Toy Story que fica, tipo... Se não me engano, fica incomodando algum dos personagens. O personagem fica até bravo, porque os aliens ficam seguindo eles pra lá e pra cá. Toy Story, eu gosto muito. Eu posso falar uma coisa já sobre o Toy Story? Já dá uma coisa aqui? Pode falar, pode falar. Eu chorei vendo o terceiro. Ah, não. No final, eu achei triste demais. Foi embora, foi embora, foi embora. Não, mas é que tá, eu tava procurando, galera, e vendo. Muita gente chorou, eu vi o terceiro filme final, no caso, Toy Story 3. Eu, sinceramente, chorei bastante. Eu fiquei muito triste com o filme. Então, enfim, vocês choraram também. Eu tenho certeza que algumas pessoas ficaram tristes, hein, Mike? Você fica falando, hein, eu não, eu não choro, não. Vamos ver, então. Vamos continuar o parkour ali. Rapaz, nossa, difícil aqui, hein. Cuidado, nossa. Aí, cheguei, cheguei, pulei. Olha, mais um. Eu lembro desse filme, mais um. Olha, que legal esses aliens. O que que vocês estão fazendo aqui, hein, Mike? Será que eles têm algum propósito? Eu não sei, mas olha que engraçado olho deles. Né, eles têm três olhos. Será que eles estão fazendo apenas um bosque em conhecimento? Eu lembro desse mapa aqui, hein. Gravou com o Ambu, uma série muito antiga, né? Verdade, Mike, a gente gravou muito tempo atrás. Foi bem legal, né, moço? Foi legal. Então, moço, estamos perto da televisão. Falta um pouquinho pra gente chegar na fábrica de brinquedos. E rapaz... A gente vai ter que pular uma teia de aranha pra não levar dano aqui. Paz! Aí, boa, Mike. Conseguimos, boa. Vamos lá, então. Continuando, galera. Ó, eu acho que até agora nenhuma das crianças percebeu algo de errado, assim. Tipo, algumas formiguinhas, vamos dizer assim. Acho que eles conseguem ver, não, hein. Tá muito divertido com a televisão. Sim. Essa parte aqui é, tem assim. O Guti, será que ele tá lá, Mike, até agora? Deve tá, né? Não sei, galera. Porque o Guti tem um problema. Também que ele fica sozinho, ele fica entediado e faz alguma merda, literalmente. É, prova disso é o motivo da gente estar aqui, né, galera? Que a gente deixou ele sozinho por um tempo e ele fez os brinquedos que criaram uma terceira guerra mundial entre eles. Vamos lá, então. Sim. Vai primeiro. Aí, boa. Puras. Boa, pulei aqui. Boa. Aí, Mike, boa. Consegui. Nossa, agora é parte das portas que é complicado. Mas a gente não precisa passar por todo esse parkour, Mike. Sabe por quê? Por quê? A gente tem que chegar numa beirada aqui, ó, pra gente poder... Nossa, essas portas é muito chata, meu. É muito chata mesmo. Aqui, ó, Mike. Tá vendo onde eu tô aqui? Vem pra cá, mano. Tô chegando, tô chegando. A gente tem que pular aqui e virar um pouco pro lado pra gente cair na estande de livros que já dá acesso à TV, Mike. A gente chega e conversa e vai logo pra reunião antes que a gente fica atrasado, hein. Pronto? Nossa, meu Deus. Essas portas... Bora, bora, bora. Pulei e virar aqui. Aí, consegui. E boa, você vai perder só quatro corações. Vem. Eita! Boa. Não perdi quatro, não, hein. Perdi três e meia, hein. Hum, você é mais poderoso que eu, então. Sou mais poderoso que você mesmo. Vamos lá. Aqui, ó. Tem mais bichinhos aqui, então provavelmente a gente tá chegando no lugar certo. Aqui é a televisão, é que é de trás ali, ó, ali a entrada. Sim, então aqui é... Mike, cuidado, cuidado, cuidado. Caramba, eles são grandes mesmo, hein. Caraca, é grande mesmo. Olha as crianças ali, caramba. Unha. Aqui, atrás da televisão. Olha, tem um ali parado que não lembro de estar ali, hein. Aquela ali. Enfim. Mike, não aparece muito. Vamos, então, ir pra reunião. Ó, mais aliens aqui, esses bichinhos, né. Isso indica um caminho, né. Aqui. Ó, Mike, aqui, Mike. Olha aqui. Chegamos, monso. Chegamos, olha aqui. Olha só, Mike. Os brinquedinhos... Opa, desculpa, quer dizer... Bom dia, Wuri. Bom dia, Wuri e Buzz. Não sei muito bem com o que hoje é direito de falar. E Buzz Lightyear. É o resgate. E... Olha aqui, Mike. Os brinquedinhos do PEC e os brinquedinhos do Mike. Caraca, eu achei que todos tinham sido perdidos, mas pelo menos algumas... Tipo... Eu também, hein. Pelo menos salvos, né. Pelo jeito, eles estão menos agressivos, né. Estão até tranquilos. Olha. Sim. Vamos conversar, então, com quem que a gente quer conversar aqui? Vamos conversar com o Wuri, pelo jeito que ele está no comando. Bom, Wuri, a gente precisa de sua ajuda. Enfim, vamos explicar a história inteira pra ele. A gente recebeu o carregamento dos brinquedos, tudo certinho, nos conforme. Só que o nosso amigo, Gutin, vocês já devem ter ouvido falar. É uma cabeça falante e dandável. Sim. Ele acabou meio que... Como que a gente pode dizer pra ele, Mike? Ele acabou meio que quebrando todos os brinquedos, comandando eles e... Sei lá, causou a Terceira Guerra Mundial nos filmes. É, e a gente teve que obliterar todos os brinquedos pra... Tipo, parar a guerra. Era a única maneira. Eu sei que tem o Peck lá, o Hey, o Mike Hey, os brinquedinhos que são os maiores. Só que eles estão com nada, hein. Não estão com nada. Eles não estão com nada. Não estão com nada porque eles não conseguiram controlar a situação, não. Eles falaram que não era... Eles não conseguiam mais. Mas enfim, o que você pode dizer pra gente, pra gente poder ter um novo carregamento de brinquedos? Quanto tempo do Amazonas demora e qual é a forma de pagamento que a gente pode pagar vocês pelos novos brinquedos? A versão 2.0 deles. Ó, ó, ele falou aqui, Mike. Olá, Peck Mike. Recebi a carta que vocês enviaram sobre o defeito dos brinquedos. Podemos consertar, porém vocês terão que dar algo em troca. Gostei muito do Freddy, aquele ursinho que o Mike carrega. Só vamos entregar os brinquedos quando vocês nos derem o Freddy. Ih, Mike. Ah, nem, moço. Não vou entregar o Freddy, não. Clica naquele vermelho lá, hein. Clica naquele vermelho. Tá aqui, ó. É, então, o vermelho é o quê? Como assim o Freddy é do Mike? Não podemos dar ele. Hoje pode colocar na opção, Mike. Infelizmente, vamos ter que entregar o Freddy, Mike. Entrega pra ele e vamos levar os brinquedos. Ah, nem, moço. Não vou entregar, não. Mike, a gente tem que entregar, Mike. A gente precisa dos brinquedos na fábrica, Mike. Ai, meu Deus. Entreguei o Freddy. Ok, bom. Aí, ok. Marquei a opção, então. Pronto. Então, se tudo estiver certo, ele vai entregar. Droga, ele pegou o Freddy. Olha aqui, ó. Essa caixa aqui tem alguns, ó. Alguns o quê? Olha, tem alguns brinquedos. Pelo menos já pode pegar, então, alguns, né? Vou pegar aqui os verdes e pega os azuis. Ah, então deixa eu devolver aqui os azuis, ó. Então, peguei os azuis aqui, galera. Que são os bonequinhos do PEC e os bonequinhos do Mike. Vamos já levar eles pra casa, Mike. Já pra Shumilabs. E vamos logo antes que essa festa acabe aqui e as crianças começarem a se movimentar. E, enfim, a gente acaba ficando preso pra cá. Ser verdade, moço. Vem pra cá. Eu quero te falar uma coisa. O quê? O quê? Vamos embora. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Mike, Mike. Cuidado com os... Mike, as crianças. Você acha que eu vou deixar o Freddy aí, sozinho, no free? Como assim, moço? Eu acho melhor a gente esperar a noite. Quando tiver todo mundo dormindo, os brinquedos dormindo, a gente vem cá e pega o Freddy. Você tem certeza, Mike? Absoluto. Eu não vou deixar o Freddy aí. O Freddy é nosso amigo, moço. Todo mundo gostou dele. Mas a gente fez uma troca, Mike. Olha aqui na minha mão, ó. Na sua mão. A gente pode, sei lá, falar com o Cono pra ele tentar duplicar os brinquedos. Construir uma própria fábrica de brinquedos na Shumilabs. Ao invés de ter produzido aqui. Mas aqui é mais legal, Mike. Agora as crencinhas lá, sei lá, é mais Toy Story. Faz sentido. Sei lá, tá, mas... Enfim, você acha que é uma boa ideia? Eu acho que é uma boa ideia, hein? E onde vai estar... Ah, tá bom, ok. Esperar ficar de noite, então? Vou esperar ficar de noite. Tá bom, então. A gente volta aqui mais tarde, então. Vamos fingir que a gente vai embora. Tchau, galera. Vamos embora. Tchau. Moço, já anoiteceu. As crianças foram embora. E agora tá tudo tranquilo, Mike. Eu acho que agora é hora. Eu também, moço. Parece que vocês estão dando tipo uma espécie de festa por ter pegado o Freddy. Olha lá. Tem balão e tudo mais. É naquela gaveta ali na frente, né? Sim, 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 sim. Eu tive uma ideia. Qual? Tá vendo aquele Xbox ali em cima? Aham. E se a gente chegar por cima, explodir uma TNT e cair matando todo mundo? É uma boa ideia. E tem uma escada ali na lateral que pode dar acesso àquele Playstation 3 e o Xbox. Então, vamos, hein? Vamos lá, então. Preparado? Sim. A gente vai morrer aqui de queda. Não vai, né? Ou não? Deixa eu ver. Acho que não. Ok. Vamos lá, então. Vem cá. Aí, boa. Rapaz. Shhh, Mike. Como é que tá calma? Tem morcego aqui. Que bizarro. É, não é um bizarro. Nossa, tipo, muito estranho. De noite o lugar muda completamente, né? Ainda mais sem as crianças lá que estavam pulando. Né? Parece ser muito medonho. Sim. Vamos rápido, Mike. Tira e queda, hein? Só que eu tô com medo, Mike. E se eles descobrirem que foi a gente que, sei lá, pegou de volta o Freddy? Mas aí que tá. A gente pode, sei lá, pedir pro Conan estudar os brinquedos e reproduzir na própria T-Menebis. Lá não era uma fábrica. Mas fica abrigado com o Buzz Lightyear. Pô, eu gosto de Toy Story, moço. Como é que tá, moço? Eles meio que exploraram a gente, pegaram o Freddy. O Freddy deve ter alguma preciosidade, sei lá. Vamos, tá pronto? Vamos lá, né? Bora, vai, Mike. Você tem certeza, moço? Vou colocar os dois sentenhos. Tô preparado? Tô. Vai. Sai, 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 sai. Vai, fecha, fecha a porta. Não sei o que faz diferença, mas enfim. Ai, mas eu abri. Você abriu. Vou, vou. Pula, Mike. Vamos, 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 vamos. Meu Deus do céu, ele ficou aqui. Caramba. Caraca, moço. Eles são muito fortes. Mata, mata, mata. Eu tô matando, tô batendo, tô batendo. Matei um, matei dois, tô com um coração e meio. Protege, protege. Olha aqui, ele, Freddy. Eu falei dele, moço. Pega ele, pega ele, pega ele. Cadê o Buzz Lightyear e o Woody? O Woody? Por que eles não estão aqui, moço? Ainda bem, hein? Vai, Mike. Ó, a chave aqui, Mike. Pega a chave e abre. Vai, 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 vai. Tem alguma coisa aqui? Nada, Mike. Vamos, pega isso aqui. Vamos dar no pé, meu Deus do céu. Vamos, 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 vamos. Vamos abrir aqui, vamos abrir aqui, ó. O quê? Que fala? Meu Deus, porque, Mike, tem uma porta aqui. Não precisa explodir, não. Uma gaveta. Onde que tá? Explodir é mais legal. Vambora, vambora, vambora. Vambora, vambora. Vamos voltar pra fábrica, meu Deus do céu. Meu Deus. O quê? Esquecendo do Gutinho. Gutinho tá lá por horas, lá em cima. A gente não avisou pra ele. Putz. E agora? Será que ele deve estar lá ainda? O Gutinho é esperto, eu acho. Você acha? Eu acho que ele é esperto, hein. Eu acho que não. O Gutinho não é esperto. Vamos correr lá pra cima. Vamos correr lá pra cima. Gutinho, chegamos, Gutinho. Desculpa não avisar, Gutinho. Correu um problema. Caraca, deu o Gutinho. A gente tem que contar a história, Gutinho. Gutinho? 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 Ele deve ser escondido aqui atrás. Gutinho? Buraco aqui. Peraí que fala que tá alto. Tô vendo um tom de voz dele. Gutinho? Xano tá aqui, não. O Gutinho sumiu. Caramba. Olha aqui, deu uma carta. Sim, ué. Querido Pec Mike, devido a problemas intestinais, tive que ir ao banheiro. Já volto. Com amor, Gutinho. Filho da mãe. Ele voltou pra Shroom Labs, Mike. Ele simplesmente falou, ah, vou embora no meu banheiro. E deixou a gente aqui quase... A gente podia ter morrido, né? Podia me dizer que eles eram perigosos. E vamos embora, né? Vamos embora, vamos embora. Pelo menos deu tudo certo. A gente tem aqui todos os nossos brinquedos. O Conlo pode duplicar eles, que nem você falou. E a gente tem o Freddy. Sim, a gente tem que estudar o que esse Freddy é, porque... Pelo jeito, ele deve ser importante pra galera fazer festa pra ele e tudo mais. É, então a gente tem que dar uma investigada nele, sinceramente, hein, Mike. Vale a pena ver aí qual é a história dele, hein. Eu acho que a gente poderia voltar à casa do Homer de novo e investigar a situação, hein, manso. Eu também acho, hein. É uma boa ideia. Mas vamos deixar isso pra depois, né? Vamos voltar pra casa. Bora. 3, 2, 1, e vai. Ai, voltei. Olha o Gutinho aqui. Rapaz. O Gutinho tá aqui, o que você tá fazendo aqui? Que você deixou a gente lá? Sim. Então, pessoal, queria um banheiro, hein. Ah, não. Ah, enfim. Sempre a mesma coisa, mas enfim. Sempre a mesma culpa. É. Mas eu acho que tudo no final das coisas deu certo, né, moço? Deu certo, né? A gente recuperou o Freddy, pegou algumas partes dos brinquedos, então vai estar tudo bem. Sim. Mas eu acho, então, que esse episódio vai ficando por aqui, galera. Se você gostou desse episódio de Xilme Labs, deixe aí o favorito. E lembrando que a gente vai trazer mais episódios de Xilme Labs. Sempre você também pode conferir a playlist pra ver todos os outros episódios, né, moço? Sim, galera. Então é isso e até mais. Tchau. Tchau. Uh! Tchau.